Não me deixes moral O ideal Social Irreal Não me deixes moral Não me deixes moral Irreal Social Não me deixes moral Irreal Social Eu quero ser, chém-hier Eu quero ser, chém-hier Não me deixes moral Não me deixes moral Eu quero ser, chém-hier Eu quero ser, chém-hier Eu quero ser, chém-hier Não me deixes moral Não me deixes moral Irreal Solucion Quero ser Gênia Quero ser Gênia Quero ser Gênia Quero ser Gênia Es уже Há Cap Há Cap E foi mesmo, hein?